olá meus queridos tudo bem com vocês hoje nós estamos aqui numa jornada diferente hoje nós estamos aqui em meio à natureza muito gostoso olha aqui estou um pouquinho ofegante mas é porque já vim de lá acho que já foi uns três quilômetros nós estamos pensando fazer pelo menos 10 ou 20 porque logo mais dia 20 eu acredito 20 de outubro de novembro a gente vai fazer ciclismo né e eu já fiz a inscrição eu e meu esposo vai ter um evento aí da igreja onde vai ter caminhada corrida e ciclismo e nós escolhemos ciclismo por isso nós estamos aqui já treinando para a gente tá fazendo aí esse esse percurso né que vai acontecer um pouquinho distante mas aqui nós paramos aqui nesse lugar lindo olha aí e olha é um giro aqui de 360 graus para vocês verem muito gostoso aqui e nós estamos eu gostaria muito de estar filmando é quando estivesse ali fazendo fazendo o trajeto ali só que eu não consegui colocar na bicicleta vou até sentar um pouquinho aqui para descansar e vou mostrar para vocês um pouquinho aqui vou virar a câmera e vou mostrar olha meu esposo tá ali vou mostrar para vocês aqui e olha olha ele está ali a gente tá na minha bicicleta tá um pouquinho pesada não sei se dá para ver ó lá no fundo cadê 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 tá lá lá não dá para ver não então olha aqui vou mostrar para vocês um pouquinho aqui vou seguir o caminho aqui olha esse lugar que é muito bom às vezes a gente vem aqui com os nossos filhos nossos netinhos a gente vem aqui tardezinha e fica um pouquinho aqui ó maravilhoso o clima também é bem gostoso aqui eles ligam essas fontes e fica muito bonito mas agora como tá bem cedo agora deve ser aqui umas eu acho que não é seis horas ainda porque tá clareando muito rápido aqui né gente cinco horas quatro horas já tá bem claro então nós vamos tá fazendo aqui é muito longe nós domingo passado nós viemos fizemos um bom trecho aqui mas nós queremos ir mais além tá bom e depois eu filmo para vocês mais um pouquinho então veja lá Chegamos aqui, é um povoado. Aqui vai passando a galerinha. E nós estamos indo na mesma direção ali, ó. Já tem, eu creio que já tem mais de 20 quilômetros que estamos andando. E ainda não estou cansada não, tá muito bom. Olha que beleza aqui, ó. Pensa numa coisa que eu gosto, é isso aqui, gente, ó. Já ia me acidentando ali, ó. Então, olha aí, que bonito isso aqui. Essa cerquinha aqui com esse matinho assim, esse capim, esse clima agradável. Está parecendo que quer chover. Está maravilhoso, minha esposa está ali, ó. Perto das flores, senta um pouquinho. Bora lá, meu marido. Olha lá as flores, ele está mostrando porque eu amo. Então, é isso. Vamos lá, vamos seguindo. Olá, estamos aqui, ó. Encontramos um rio maravilhoso. Estamos aqui para a gente descansar um pouquinho. Vou mostrar para vocês aqui que lindo. Muito longe, viu? Mas chegamos. Aqui é maravilhoso. Olha lá o fundo, ó. Bem, bem legal. Então, vou virar aqui e mostrar para vocês. Olha aqui, um córrego, um córrego, né? Eu creio. Olha aqui, ó. Vou mostrar primeiro aqui para vocês. Até ali. Olha. Que legal. Gente, é muito longe. Eu creio que deve ser uns 40 quilômetros até aqui. Tomara que seja, né? Porque o nosso evento lá de ciclismo vai ser 40 quilômetros. Então, tenho que andar isso tudo. Mas, gente, que maravilha, viu? Que lindo aqui esse lugar. Olha. Cansada e suada do jeito que eu estou. Seria bom banho aqui, né? Olha lá. Perfeito. O sol chegou. Ali. Muito lindo. Lá à frente tem uma ilha. Aqui nós já passamos por uma ponte. Eu quase não volto. Não, não chega até aqui. Porque eu creio que eu já falei sobre ponte aí. Eu tenho muito medo. E essa ponte, quando eu deparei com ela, ela estava quebrada. Quebrada não. Tipo, como se tivesse chovido bastante e ela caiu, né? Quebrou. E aí eu passei. Colocaram umas tábuas assim e eu passei com muito medo. Muito medo mesmo. Quase não vem. Meu esposo aqui falou. Não, acho que chegou até aqui. Vamos lá. Então, valeu a pena. Porque esse lugar é muito lindo. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Mais essa parte. Na volta eu vou ver se eu consigo filmar um pouquinho do caminho. Que é muito bonito, gente. A gente passa por muitos lugares lindos. E aí eu vou mostrar para vocês. Olha. Que lindo é aqui. Que maravilha, ó. Muito bonita. Aqui tem uns coqueiros. Pés de manga ali. Sente aí que gostoso que é aqui. Canto dos pássaros. O ar fresquinho. Maravilhoso. Tudo de bom. Tudo que eu gosto. É estar aqui em meio à natureza. Perfeito. Agora eu vou sentar um pouquinho aqui. Comer uma banana. Tomar uma água. E descansar aqui um pouquinho. Olhando aqui. Para esse rio gostoso. Tá bom? Olha aí. Estamos voltando. Vamos passar ali por uma galerinha. Galerinha do pedal. Aqui estamos nessa escola. Luiz de Freita Lima. Aqui se chama Barrocão. Olha aí. Viemos ali do rio. E vamos embora agora. Aproveitar esse clima gostoso. Então vamos lá. Olha aqui. Gravando aqui esse pedacinho aqui como é gostoso. Bora lá. Olha que casa bonita. Cheia de plantas. Mas é gostoso, gente. Olha. Que clima maravilhoso. Tudo isso aqui para vocês. Tá bom? Um esforçozinho a mais vale a pena. E o cheiro, gente? Precisavam estar aqui. Esse cheiro de mato verde. Misturado aqui com esterco de vaca. Tudo de bom. Bora lá. Bora lá. Tchau, tchau. Vou parar um pouquinho, a gente filmar e pego um pouquinho a mais na frente. Bora lá. Descendo para não sofrer acidente. Até mais. Olha aqui, que árvore maravilhosa. Quis filmar esse pedacinho aqui para mostrar para vocês. Isso aqui está lindo, gostoso. Uma sombra linda. Bora lá. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho não, ainda tem muito chão. Até chegar em barreiras. Mas vamos lá. Aqui tem várias chácaras. Lado para cá tem rio. E umas chácaras muito lindas. Pudesse mostrar, mas não posso. Então, vou mostrar o caminho para vocês. Vocês verem aqui um pouquinho comigo. Que gostoso que é. Andar assim. Em meio à natureza. Foi tudo que Deus fez para nós. Perfeito. Maravilhoso. Parar um pouquinho. Que vem dois carros ali ultrapassando. Perigoso. Prontinho. Legal. Paradinha para um descanso. Aqui, deitadinha na grama. Olha aí, que delícia. Ali tem umas crianças brincando. As bikes aqui esperando. Já já a gente vai sair novamente. Mas, só uma paradinha aqui. Para descansar. Porque na volta a gente pode, né? Não pode ir na ida. Mas na volta a gente pode descansar um pouquinho. Olha que gostoso. Eu vou ali mostrar o chapariz para vocês. Funcionando ali bem pouquinho. Não está forte. Mais tarde aqui. A tardezinha eles colocam bem forte. Fica muito lindo. Acende as luzes aqui. Fica maravilhoso. Fica bem legal para a gente tirar fotos. Olha aí. E bonito. Logo ali. A gente está vendo o barulho. É o aeroporto. Mais para ali. A gente está vendo o barulho de avião. Ali a gente. Onde a gente. Vai seguir. A esposa me fazendo as flexões. Que eu não faço. Isso aí eu não faço não. Olha. Olha lá. Então é isso. Vamos seguir aqui mais uma vez. Então. Deixo aqui um abraço para vocês. Muito obrigada aqui pela companhia. Obrigada. Por deixar um joinha para mim aí. Já te agradeço desde já. Tá bom. Se tiver algum comentário aí também. Quiserem participar comigo. Pode vir. A gente está aqui. Para. Compartilhar aqui. Essas maravilhas que a gente faz. No nosso dia a dia. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.